Música 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 É sensual, é de nele e o febril É a boa cidade, é o caralho Eu quero a morte, a morte do dia Precisa o meu mundo, eu quero a ser doado É aquele que gosta de me dar o que eu Essa forte poesia, que a vida de um pirata É índia, é índia nativa Hoje eu posso amor, hoje tem que O que não tem vida se pede É aquele que gosta de me dar o que eu Amém. Amém. Amém.